Olá, eu sou a Médica Paula do Basquete e eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos ajudar, vamos apoiar, vamos doar a Universidade Estadual de Campinas. A Unicamp está precisando da sua ajuda. São muitos desafios neste momento da Covid-19. Para você doar, basta acessar ajude.unicamp.br Vamos abraçar esta causa juntos?